Marcos, agora, se tens respeito, se tens respeito, dá-te o respeito, para ainda o teres mais. Agora, tu chamas a atenção dos outros, por dizerem isto, por exemplo, e tu falas de panelinhas, estavas a falar do meu grupo, entendi isso como uma ofensa, como também entendi como uma ofensa, deve-se sentir humilhada, que aqui ninguém humilha ninguém, só disseste que eu humilho a Diana, é uma coisa, e o humilho a Diana, e não sei, mas entendi como uma ofensa, proteção, jogo, grupo, para mim é isso, filha. Pronto, o que é que eu entendo então como uma ofensa, é a minha opinião, é a minha opinião, mas estás a ver, se queres encapitar como tal, a casa 3 fica na história, a casa 3 fica na história, agora as a casa 3, porque se queres me falar, eu nunca fico hoje, eu estou a falar, tu deixes esse exemplo, não tem nada a ver contigo, Que o João salvairo não das nomeações? Isto não é que há uma linha que separa a gente de dois, é aquele linha que eu decidi chegar. O João independente, o João independente, salva quem quiser das nomeações, ele não manda a limpear as botas, nem eu a ele, entendes? Tu não tinhas que falar a fazer punizo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, então. Eu sei que fui para a mulher 56. Traz, demente as fritas, falha, por exemplo, masculine,use wayne teria sido venida. Não Abraham,ram,ram,man. O que é isso?